Olá empresário, olá empreendedor, espero que esteja tudo bem com você. Neste conteúdo, quero trazer a diferença dos três tipos de consumidores que existem dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, que é o consumidor comprador, cliente e fã. E é importante nesse conteúdo você saber diferenciar os três tipos de consumidores e o impacto que isso pode trazer para o seu negócio e para a sua empresa. Vamos lá, o primeiro tipo de consumidor que existe é o consumidor comprador. É aquele consumidor que vem até a sua empresa, vem comprar o seu produto, o seu serviço, consumir na sua empresa, através de um anúncio, através de uma indicação e talvez não volte a comprar ou consumir nenhuma vez mais do seu produto, do seu serviço. Ou se voltar, que volte esporadicamente, ou seja, muito tempo depois. Possivelmente esse consumidor está comprando e adquirindo produtos e serviços do seu concorrente e de outros fornecedores. Segundo tipo de consumidor é o consumidor cliente. Mas antes de falar desse consumidor, queria te convidá-lo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para que você receba notificações de novos conteúdos, para que você fique sempre atualizado de novos conteúdos. E também deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que a gente possa chegar a mais empresários e empreendedores com os nossos conteúdos. Vamos lá. Segundo tipo de consumidor. É o consumidor cliente. É aquela pessoa que te segue nas redes sociais, é fiel ao seu produto, ao seu serviço. Ou seja, compra com certa frequência o seu produto, o seu serviço, e é praticamente fiel. Pode até por ventura consumir, eventualmente, um produto, um serviço de um outro concorrente, de um outro fornecedor. Mas ele é seu cliente. Ele está fiel à sua marca, à sua empresa, ao seu produto, ao seu serviço. E o terceiro tipo de consumidor, e o mais importante dentro dessa cadeia, é o consumidor fã. E qual que é a diferença dele para o cliente? Além dele ser seu cliente, ou seja, te seguir nas redes sociais, ser fiel ao seu produto, à sua marca, ele é um divulgador da sua marca. Ele é um entusiasta da sua marca, do seu produto, do seu serviço. Ou seja, ele faz gratuitamente a indicação da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Ele faz o compartilhamento com mais pessoas, ele divulga em redes sociais. Ou seja, realmente, ele é um fã incondicional da sua empresa, da sua marca, do seu produto e do seu serviço. E o que é importante nesse conteúdo? Nós, empresários e empreendedores, primeiro, entender a diferença entre os três tipos de consumidores e o impacto que isso pode trazer para a nossa empresa. Por quê? Qual que é o objetivo de você, empresário e empreendedor? É ter um máximo de fã dentro da sua empresa. Ou seja, aquela pessoa que, além de consumir com uma certa frequência, faz o melhor marketing, que é o marketing da indicação. Ou seja, ele faz propaganda do seu produto, faz propaganda do seu serviço. E, portanto, esse é o grande desafio de nós, empresários e empreendedores. Quero, no próximo conteúdo, trazer para você, empresário e empreendedor, dicas importantes de como transformar o comprador em cliente e em fã. Ou seja, como transformar esses tipos de consumidores, comprador e cliente, em nossos fãs. Mas, espero que esse conteúdo já tenha feito sentido para você. Se sim, peço mais uma vez que deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais e mais empresários. E te aguardo no próximo conteúdo.